Olá! Muito boa tarde, estudantes da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Como está tudo por aí? Tudo certo? Comigo aqui está tudo certo também. Todo mundo se cuidando? A professora está sem máscara, mas quando sair de casa vai precisar da máscara. Vou tirar por enquanto. E o distanciamento social? Todos já sabem, né? Que não podemos ficar um perto do outro. Não podemos ficar um pertinho do outro. Senão, pegamos o Covid. Ficamos doentes e vamos para o hospital. E o álcool? Todo mundo usando? Olha lá o álcool, é importante. Higiene das mãos, higiene do corpo. Vamos dar início a nossa aula, então? Bora lá? Então, peguem o calendário e vamos marcar lá a data de hoje. Olha só, hoje é dia 14. Sexta-feira, sextou, isso mesmo. 14 de maio do ano de 2021. Riscaram lá? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. E o tempo como está por aí? Aqui na minha casa, quarta e quinta choveu e hoje está nublado. Parou um pouco a chuva. Está nublado. E vamos também fazer o calendário que nós fazíamos lá na escola para relembrar que logo estaremos de volta fazendo o mesmo calendário, certo? Vamos lá? A nossa escola, escola Fênix. A nossa cidade, Curitiba. Hoje é dia 14, né? Nós acabamos de ver no calendário que temos em casa. Dia 14 de maio do ano de 2021. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa rotina. Essa semana, estamos tendo aula do que mesmo? Aula de ciências. Estamos vendo os biomas. Os animais, né? Do nosso ecossistema também. Dos biomas e do ecossistema. Se estivéssemos na escola, depois de estudarmos, iríamos para o? Lanche. Iríamos para o refeitório. Depois do lanche, recreio. Iríamos para a cancha. Depois que subimos da cancha, higiene. Higiene bucal, que é muito importante, né? Bora lá escovar os dentões. Depois, atividades com jogos, jogos diversos, né? Cada dia é um jogo diferente. E depois, hora da saída. Mas, por enquanto, estamos em casa. Então, vamos aproveitar e vamos trabalhar. Então, hoje a professora vai falar de um animal, de uma ave do ecossistema. É a arara vermelha. Então, hoje nós vamos falar da arara vermelha. Ela faz parte da floresta amazônica. Parte dos biomas. Então, a professora vai contar um pouquinho sobre a arara. Vocês pesquisaram uma arara, fizeram colagem lá na escola com revistas. Tanto a arara, quanto o macaco que fizemos ontem. Quanto tantos outros animais que fizemos. Então, vamos lá falar um pouco sobre a arara? Ela é uma ave, né? Quem já não viu uma arara vermelha? Nem que seja também na televisão, além das revistas. Sempre tem programa de pássaros, aves. Então, a professora vai falar um pouco da arara vermelha. A arara vermelha ocupa a região amazônica. E os rios costeiros, margeado por florestas. Chegando até o interior do Paraná. Então, as aves gostam lá, as araras vermelhas. Além delas verem nas florestas e ficar margeando os rios. Nas árvores que margeem os rios, ao lado dos rios. Ela costuma andar em bandos ou em pares. Ela alimenta-se de sementes com poupas na copa das árvores. Em arbustos também. Só no estado do Paraná, as araras vermelhas consomem frutos de mais de três espécies de plantas. Por isso que é importante, né? Nós preservarmos a natureza. Porque os animais vivem da natureza. E olha só uma curiosidade da arara. Através das fezes, através do cocôzinho das araras. Como ela come a sementinha das árvores. Elas, através das fezes, espalham pela floresta. As sementes dos vegetais que se alimentam. Desempenhando assim um importante papel ecológico dentro do ciclo de vida dessas plantas. Então, veja só. Ela come a sementinha da árvore. Aí, ela não come a sementinha. Ela come... Ali experimenta, né? Degusta a sementinha. E quando o cocôzinho dela... Ela voa, vai pra outro lugar. Faz o cocôzinho com a semente. E nasce uma nova planta. Da qual ela comeu em outro lugar. Olha que bacana! Então, a minha proposta da atividade de hoje. O que que é? É nós fazermos uma arara de rolinho de papel. Como a gente vem feito essa semana, alguns animais. Então, a professora vai explicar como que a gente vai fazer. Vamos pegar um rolinho. Vamos precisar de tesoura. Vamos precisar de cola. Vamos precisar também de tinta guache vermelha. Vamos precisar de lápis de cor vermelho e verde. Quem tiver em casa, canetinha também, vermelha e verde. E de papel sulfite pra fazer o molde da nossa arara. Então, vamos começar? Começamos pintando o nosso rolinho. Ai, o pincel. A professora havia esquecido. Então, vamos lá pegar a tinta guache. E vamos começar a pintar o nosso rolinho. Vai pintando de vermelho. Porque nós vamos fazer o que? Uma arara vermelha. Então, você pinta na sua casa. Olha lá. Pinta o rolinho todo. E espera secar. A professora já tem um seco aqui pra mostrar pra vocês. Olha, eu já pintei o meu rolinho inteiro. E já está seco. Feito isso, nós vamos fazer os moldes da nossa arara. Nós temos que formar uma arara. Então, você vai pegar lá, ó. Vai desenhar. Pede ajuda do responsável. Quem não consegue desenhar. Como se fosse uma pena ou uma folha, ó. O intuito é uma pena. E também vai desenhar um triângulo pra gente formar o bico da arara. Um triângulo pequeno. Pinta de amarelo. Porque o bico dela é amarelo. E esses vão ser os nossos moldes. E também o molde do olhinho. Que a professora já explicou como faz nas aulas anteriores. É bem fácil. Feito isso, nós vamos recortar, pintar e recortar os moldes. Pintar de vermelho e verde. Esse é verde. E esse daqui da professora é vermelho. Esse já está recortado. Então, nós vamos recortar este molde aqui, olha. Olha, recortado o molde, esse molde vai ser o quê? Vai ser a pena da nossa arara. A arara tem penas, né? Então, olha lá. A professora recortou. A professora recortou vários já. Olha. Bastantinho pra nossa arara ficar bem bonita. Nossa arara é de mentira, né? Então, está aqui o meu rolinho. O que eu vou fazer primeiro? Vou pegar a minha cola. Vou colar aqui, passar cola aqui na frente. Onde está pintado, né? Eu aqui, a minha. Eu contornei com canetinha verde. E pintei depois com o lápis verde. E vamos colar aqui em cima do rolinho. Por dentro. Olha lá. Aqui já é uma pena. Como se fosse uma pena. E vamos passando cola. Nas nossas penas de papel sulfite. Para formar as penas da arara. Ela tem as penas vermelhas. A arara vermelha. Mas ela também apresenta algumas penas esverdeadas. Quando ela abre as asas, assim. Então. A gente vai fazer vermelho e verde. Opa. Vamos ver aqui. Calma aí que não está querendo colar. Colou mais uma. Deixa a professora pegar. Mais uma aqui. E colar aqui. Olha lá. Essas são as penas da nossa arara. E agora nós vamos pegar o que? Os olhinhos. Olha lá. Meu olhinho. Vou passar a cola. E vou colar. Aqui na minha arara. Já colei um olhinho. Agora vou colar o próximo. Vou lá. Colar o próximo. Olhinho aqui. Olha lá o olhinho da minha arara. E agora vai faltar o que? O bico. O meu bico já está recortado. Vou passar cola. No bico da arara. E também vou colar aqui. Olha. Como ficou a nossa arara. Quem quiser colocar mais folhinhas. Também pode fazer mais. Olha lá. E colar mais. Olha que linda. Muito bem. Então, essa é a proposta de hoje. Vocês fazerem uma arara. Para a gente dar continuidade à nossa maquete. Já fizemos vários animais. E eu espero que vocês tenham uma boa tarde. Bora lá fazer atividade. Bora trabalhar a coordenação motora. Que é muito importante. Tá bom? Boa aula para vocês. Bom trabalho. E até a semana que vem. Um bom final de semana. Se cuidem. Se cuidem. Usem a máscara. Álcool nas mãos. E distanciamento social. Não pode ficar perto das pessoas. Tá bom? Tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Obrigado.